Aqui em Fort Lauder Lake Daily Beach Olha dentro do mar, que o mar é transparente, olha o meu pé lá Aqui não vai dar pra ver Aqui água transparente Uma delícia, quentinha Olha E você viu o fundo da areia, o pé, tudo Olha os navios de cruzeiro lá ao fundo, não sei o que está dando pra você ver Tem navio de cruzeiro, tem navio Uma lancha passando lá Vou soltar contra aqui já Estou dentro d'água aqui E aqui pode ir andando bem longe Da perna Aqui na Flórida Aqui na Flórida